Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog e esse vlog aqui tá entre os mais tensos de todos que eu vou fazer. Tá entre os mais tensos de todos. Por quê? Porque o Ambu, ele quis vir aqui na casa assombrada à noite. Pra vocês terem uma ideia, são 11 horas da noite agora. 11 horas da noite. Então, nós viemos aqui, nós viemos em 5 pessoas eu, Ambu, Poké, Harden e o nosso câmera. Por quê? Porque a gente quer ver se acontece alguma coisa diferente a gente quer ver se a gente consegue ver alguma coisa do cara que mora aqui enfim, a gente quer ver como que é o movimento da casa durante a noite, beleza? Então foi por isso que nós viemos e mano, vamos que vamos, vamos explorar o problema aqui o problema é que aqui, mano é tenso muito tenso é muito perigoso é bem perigoso, não só das coisas que a gente já vem presenciando aqui mas também de a gente entrar aqui querer assaltar, querer fazer não sei o que bicho, animal tem muito bicho aqui tem todas essas coisas, a gente ouve o barulho pra caramba vi morcego passando e eu particularmente a coisa que eu mais tenho medo mais tenho medo é bicho então, pra mim tá sendo difícil aqui mas enfim, mano nós estamos em várias pessoas então vamos que vamos, galera vamos lá pra dentro pra ver se a gente sei lá, ver alguma coisa diferente ver algum movimento ver alguma coisa fechou então? vamos lá só pra vocês terem uma ideia de como é um brilho aqui apaga pra mim a luz todo mundo só pra vocês terem uma ideia olha isso com certeza não deve tá saindo nada no vídeo né, porque tá realmente muito escuro então, vamos que vamos, vamos lá, galera eu acho que seria bom a gente ficar sem falar pra gente ver se a gente consegue ver algum movimento aqui sempre com cautela, pessoal não tem nada bom parece 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 que a barra tá limpa tá parece que tá de boa vamos dar uma olhada lá embaixo só tem um círculo tem um círculo aqui que não tinha antes, ó e com um olho tá vendo? como se fosse o olho de serpente de gato, não tinha isso aqui antes ó ó o formato não foi feito agora ó vamos dar uma olhada aqui que a gente pode encontrar agora só agora de noite já você sente o clima o clima aqui tá muito pesado o clima tá muito pesado vocês vão querer ir pro... descer, vão descer desce com cautela aí desce devagar imamina pra gente o máximo tem cuidado, gente porque aqui ali, ó não tem nada, tá? não é só muito grande tá fazendo muito barulho pra não surpreender o menino o animal ou seja, o que for você sabe que é esse caminho ali nem ilumina ali mas ali na esquerda é onde tem mais morcego da casa de dia tem morcego imagina de noite é um milho, não é o senhor vocês nunca... não tem parado nada dessas cordas aqui, não? de verdade? essas cordas estão aqui? tem atenção nesse monte vai, a galera pra cá o que que parece na cabeça? galera, toma cuidado com a borda assim, pra não tropeçar o que que parece? isso aí não parece que alguém aconteceu alguma coisa com alguém aqui? que alguém tava pendurado aí? não, pelo amor de Deus olha isso, é sério é sério, até o formato olha o formato redondo de porral não é brincadeira não mexe nessas coisas não, né? olha o que parece e bem na área redonda novamente olha essa cara tem essa área redonda aqui embaixo cara, essa cara tem muita coisa cara, eu acho que a gente não devia ficar aqui essa é tô falando sério mesmo a gente já entrou vamos ver o que a gente consegue achar vamos olhar no primeiro andar lá então vocês tiverem discutir talvez na casa vocês entrarem no acordo mas vocês não querem nem da tequinha é o nosso eu falei o negócio a gente tá dando uma chance pra ver o que acontece literalmente isso bom, eu quero falar que eu não tô 100% a favor com isso não mas vai peraí, peraí peraí aproveita que a gente tá com essas lanternas aqui e vê se consegue encontrar alguma coisa com a loja ó, cuidado aí o que é isso? isso aí não tava aí não não, não você percebeu? isso aí não tava não tava não tava não, isso não é teia não é teia não é teia isso aqui não tava o que é? e você percebeu que isso aqui galera, galera, galera calma o que é aquilo na piscina? não tô falando sério cara, o que é aquilo? a teia grudou em alguém, velho a teia grudou em... a teia grudou em... escolha o que é o que é 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 Eu acho que sim. Eu não sei o cu. Galera, juro que deve ter alguém ali, velho. Se eu não tiver alguém, tá muito perto dele. Que susto. Vocês querem ir até lá? Não, não, não. Com certeza. Tá louco. Eu acho importante até lá. Eu acho importante. É a primeira vez que a gente tem algo concreto desde que eu cheguei, que alguma coisa tá acontecendo aqui 100%. Mano, como assim, velho? Deve ser alguém que colocou ali, velho. Se for alguém... Alguém tá aqui, alguém tá aqui e vai da merda. Se for alguém, a gente chama a polícia. Ah, você falou que vai da merda, mano. Vai da merda. Vai da merda. Mas... Eu tô realmente começando a fazer isso. Pela primeira vez eu posso falar que eu realmente tô começando a ficar atento com a situação. Tem alguém aqui entre nós. Tem alguém aqui entre nós. Agora, agora o negócio é... A pessoa tá fazendo isso pra zoar? Pra trollar? Ou... A pessoa tá fazendo isso pra... Pra... Pra se proteger de alguma coisa? Não sei, não sei, não sei. Eu não sei... O que que é isso? Eu quero ir lá. Ah, mano, vai... Eu acho que é importante pra gente ir lá, pessoal. Vocês querem ir lá, né? Só que se a gente for lá... Tem que ser com muito cuidado. Não, olha esse mato. Vocês querem entrar no mato à noite, velho? Vai ter... Eu não tenho nenhum mato. O meu maior medo é a gente descer ali... E ter gente esperando a gente. Lá embaixo. Entendeu? Ou ali, naquele lugar pra lá. Que é meio escuro. E não dá pra gente enxergar. Nós não estamos com muita luz aqui. Você quer ir lá? Vamos. Quer ir? Você quer ir? Eu tô com medo, mas não. Tá bom. Vamos lá no carro. Aqui é o nosso vídeo. Aqui é o nosso vídeo. Tem tempo ou é o outro? Vocês estão vendo? Tá. Aqui é o nosso vídeo. Para, para de fora. Galera, a gente chegou aqui... Pelo que a gente tá vendo ali é vela, entendeu? É vela. E por que a gente tá agachado? Porque a gente veio, mano, muito, 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 muito devagar e tal. Pra não fazer barulho, porque realmente alguém colocou aquilo ali. Entendeu? O clima aqui tá muito pesado. Tá pesadaço, pesadaço. É muito pesado. E tem um círculo, eu acho que é um círculo. Agora é o seguinte, vai só um, eu vou lá. Você vai? Até você me dar a câmera, eu vou. Você vai sozinho? Eu vou sozinho, sozinho. Não, não, ali não tem ninguém, eu preciso que vocês fiquem olhando. Mas tem um negócio aí, eu não caio. Não, não, fica olhando, velho, fica olhando. Tá ligado? Então eu vou lá. Tenho certeza, velho. Sim, sim, sim. Sai, 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 sai. Ajuda aqui, ajuda aqui. Eita. Por isso que eu vou cair. Por isso que eu vou cair. Caraca. Tô morrendo de medo, eu juro por Deus. Tô morrendo de medo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Duas velas apagadas Duas velas apagadas Tá aqui faz um tempo Tá aqui faz um tempo por quê? Coisa que aqui, ó Entendeu? Aqui é o seguinte A parafina tá derretida, ou seja, tá aqui faz um tempo Alguém acabou de fazer isso aqui, tá? Alguém acabou de fazer isso aqui Mano, essa boneca tá... Alguém tá fazendo isso Alguém tá fazendo isso Eu tenho certeza absoluta Que alguém tá fazendo isso aqui Pra quê? Pra... Pra assustar a gente, talvez Entendeu? Talvez alguém tá fazendo isso aqui pra assustar a gente Então, eu tenho que tomar cuidado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse negócio não Eu vou apagar essas velas Caraca... Galera, como tem muita coisa Muita coisa mesmo E a gente decidiu gravar de noite e tal Eu vou dividir em partes tudo que a gente gravar aqui Tá? A gente vai ainda gravar uma hora, duas horas aqui Então tipo... Não tem como eu postar tudo isso em um vídeo Então... Eu vou finalizar a primeira parte por aqui, tá? Provavelmente a gente vai ver o que que tem ali O que que tem ali naquele lugar ali Com um monte de vela E... Coloca 100 mil likes nesse vídeo Pra gente apostar a próxima parte pra vocês Tá bom? Porque se vocês estão vendo esse vídeo É porque a gente, né? Conseguiu dar um jeito Então... 100 mil joinhas A gente já posta a próxima parte amanhã mesmo Demorou? 8 horas da noite Então é isso Um beijo pra todo mundo Valeu, falou Tchau Tchau